Joga mais um a minha bola, vai, vai Olha a vida seu telefone, eu tô aqui depois vou te ligar Pra gente ficar Foi na primeira vez que eu te vi, me apaixonei Que bom te encontrei Eu não entro na lábia, te amo e paquero a dor Se eu sei o meu amor, foi minha mãe que me ensinou Melhor você dar minha bola, posso te mandar Já sei seu repertório, pode economizar Quer se fazer santo, mas é só pra me ganhar Me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vai dizer que Quer se fazer santo, mas é só pra me ganhar Me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vai dizer que Quer se fazer santo, mas é só pra me ganhar Me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vai dizer que Quer se fazer santo, mas é só pra me ganhar Me levar pra cama e depois vai espalhar Voltar pros seus amigos como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vai dizer que Oi, Everton, tudo é que me dá bom de trás É nóis!